Olá, meu nome é Rafael dos Santos, eu sou baterista e percussionista de Brasília. Sou formado em bateria pela Escola de Música de Brasília e me criei lá tocando com vários artistas, não só de música instrumental, como também cantores, cantoras. E há pouco mais de quatro anos eu acompanho o grupo Teatro Mágico. Já participei aqui de gravação de três discos, sendo ele Sociedade do Espetáculo, o Recombinando Atos e o último agora, o Grão do Corpo. Vou falar um pouco agora sobre a música Além Porém Aqui, que é uma música que muita gente me pergunta sobre os grooves que eu usei nela. O processo de criação dentro do Teatro Mágico é muito aberto. A gente tem o produtor musical que é o Daniel Santiago, amigo de Brasília também, que propõe uma ideia inicial, mas ele deixa bem aberto também para a gente poder trazer nossa ideia, nossa influência para o trabalho. Essa música tem um bombo reto, são basicamente duas batidas que eu uso, uma batida para a parte A usando no chimbal, uma na parte B com uma batida usando shuffle aqui no ride, e na última, no último pedaço do refrão, eu também uso o ride aqui, com a batida igual que eu uso aqui na parte A, só que aberto aqui no ride. Então agora eu vou mostrar a batida que eu uso na parte A, para vocês verem que é uma batida com um bombo reto, e ao todo ela demora dois compassos para se concretizar, que ela tem uma caixa lá no quarto tempo do segundo compasso. Ela é assim. Um, dois, três, um. Ok. Ok, agora eu vou mostrar pra vocês a batida que eu uso no B, que é uma batida usando shuffle, aquela condução que é a base de tercina, aqui no raid, que ela é assim, agora eu vou mostrar pra vocês a última batida que eu usei, que é no final da música, o refrão, que é a mesma batida que eu uso no começo, só que usando a cúpula aqui do condução, do raid, beleza? Então lá vai! Beleza gente, essa daí foi a Lem Porém Aqui, meu e-mail vai estar aqui embaixo, aqui, rafaelbatera.gmail.com, quem quiser conversar comigo a respeito de som, a respeito das batidas, a respeito de aulas, só falar comigo aqui por aqui que a gente se conecta, beleza? Queria agradecer aqui a Sonotec e a Grete pelo apoio, pelo patrocínio, muito obrigado e até a próxima. Um abraço! Música 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 Música